E 15 Após 68 anos de vigência, a CLT pode passar por alterações Tramitam no Congresso vários projetos que mexem nos direitos dos trabalhadores Algumas propostas foram criticadas hoje durante a audiência pública na subcomissão permanente em defesa do emprego e da previdência social Os convidados foram unânimes ao criticar os projetos em tramitação na Câmara dos Deputados Segundo eles, as propostas ameaçam conquistas e direitos dos trabalhadores É o caso do projeto de lei 1463 de 2011, que cria o Código de Trabalho e revoga vários trechos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho A CLT nós entendemos que é um mínimo, ela é um piso, ela não é o teto, ela é um piso Porque nesse último código que foi apresentado agora, há inclusive até a rejeição da lei, de uma lei que é de 1949, que é a lei do repouso semanal remunerado Então sim, esta é a linha de ação dessas iniciativas de parlamentares, especialmente deputados, que realmente retiram o direito dos trabalhadores Para garantir os direitos conquistados, o Fórum Sindical dos Trabalhadores lançou em agosto deste ano uma campanha em defesa da CLT Diante de uma crise internacional, a gente não sabe o que vai acontecer E como eu disse, isso não é pauta do movimento sindical, de mexer nisso aí Nossa prioridade são outras Combate ao trabalho escravo, a redução dos acidentes de trabalho no Brasil, fim do fator previdenciário A manutenção dos direitos trabalhistas e sociais Já o representante do Ministério Público do Trabalho mostrou-se preocupado com a aprovação de um novo código do trabalho O que incentivaria a terceirização A prática nos mostra, no Ministério Público do Trabalho, que a terceirização precariza as relações de trabalho Isso é uma realidade, aumenta-se o acidente de trabalho em relações terceirizadas São fatos, são dados estatísticos O problema que a gente tem que verificar é o salário é igual? Não As construções de trabalho são iguais? Não Os equipamentos de proteção de vida são os mesmos? Não A qualificação técnica para aquele empregado? Também não São fatos A qualificação técnica é a minha empresa? Não